Fala galera, Leveu Alto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, como eu falei no título do vídeo, hoje eu vou falar para vocês os problemas que eu tive com o meu golzinho quadrado Mas de uma forma a tentar resumir todos os problemas num vídeo só A maioria dos problemas que eu tive, os B.O. que eu tive com o golzinho virou vídeo e coloquei no canal Mas teve algumas coisas que aconteceram comigo decorrente desses problemas também Mas foram antes do canal, então não está aqui para vocês verem Então por isso que eu fiz esse vídeo, o intuito também é caso você tenha ali um golzinho quadrado Você já perceba, antes de acontecer esses problemas com você, você perceba isso antes no seu carro E vá fazer a manutenção para não ocorrer problemas Eu elenquei aqui os B.O.s, mas não são galera, é na ordem que aconteceu Então foi na hora que eu fui pensando, que eu fui lembrando, eu fui ali escrevendo Está aqui a listinha, então vamos para o primeiro B.O. que eu lembrei Que eu tive mais problemas, acho que, nossa, muitas coisas que eu tive B.O. com isso Foi relação de carburador sujo ou desregulado Meu Deus do céu, esse golzinho é o meu primeiro carro Então eu não tinha muita noção ali sobre a manutenção de carro, essas coisas Cara, eu peguei esse golzinho, foi em agosto de 2017 Então ia fazer quase 3 anos já Mas tive muito problema com o carburador Primeira vez que eu tive problema com o carburador, eu lembro Eu estava indo trabalhar, saí com o carro normal Peguei a BR normal, cheguei na empresa Na frente da empresa, cara, o carro morreu e não queria ligar de jeito nenhum Eu bati, o carro não pegava, eu bati, o carro não pegava Parecia que tinha afogado de um jeito, não sei porquê Porque eu parei na frente da empresa, né, do portão O porteiro abriu o portão, eu fui entrar, o carro morreu e não ligava de jeito nenhum Resultado, tive que empurrar o carro até o estacionamento O porteiro me ajudou, foi um parceiro meu lá Aí, passou isso, né, peguei na hora de ir embora Só pedi para Deus, tomara que esse carro funcione, cara, que eu preciso ir embora, não aconteceu nenhum problema Bati na chave, o carro pegou, eu vim embora tranquilo, né, passou esse problema Outra situação que eu tive com o carburador sujo Foi no vídeo que eu fiz aqui para vocês também, né, que eu estava acelerando com o golzinho quadrado Ele acabou morrendo no meio da BR, era o carburador sujo também Tive outro problema com o carburador sujo Foi na faculdade, cara, eu estava saindo da faculdade Quem disse o carro, a mesma coisa, quem disse o carro pegava Ele meio que afogava, não pegava, não pegava, não pegava Consegui ir embora, também era o carburador sujo, né E o último problema que eu tive foi um vídeo que eu fiz também para vocês Que era um rolê que eu ia fazer no turno Acabou andando certo, né, porque o carro também Parei no sinaleiro, o carro morreu e não pegava, né Aí fui ver o carburador sujo Lógico, entre todos esses problemas, né, eu fiz limpeza do carburador Eu ia lá com o carro 80, fazia limpeza Dava algum probleminha lá, já passava o carro 80 Mas eu resolvi o problema mesmo, no meu caso Quando eu realmente levei para fazer a revisão do carburador Aí lá sim, realmente resolveu, né Então, fiz em fevereiro Agora estamos em junho Não tive mais problema com o carburador, né E esses problemas que eu tive com o carburador não foram em seguida, né Aconteceram, deu fazer a limpeza Passava um tempo, acontecia de novo Passava um tempo, acontecia de novo Mas agora eu fiz a revisão lá Tudo certinho, troquei o gicle principal Lá estava com problema, agora está tudo filézinho Não tem mais nenhum problema com o meu golzinho Na parte do carburador Mas isso foi uma das coisas que me deu dor de cabeça A outra coisa que aconteceu também comigo, cara Que eu não sei porque eu mexi nisso Foi a infiltração no forro do porta-malas Aqui do gulzinho quadrado Que bem aqui, na verdade, bem no final aqui, ó Meu carro estava normal, cara Só que ele estava com problema no forro, né Esse forro aqui eu troquei, né O original dele, mas não Coloquei um outro, né Bem no final dele, no forro, cara Ele estava com... Estava comido, na verdade, né Ele não chegava até o final Ele não entrava ali na... Não fazia a volta para fechar, né Mas então não entrava tanta... Não entrava água Porque antes de acontecer isso, o que eu fiz? Eu fui lá e peguei e vedei, né Passei umas fitas lá Até ter dinheiro para poder arrumar Peguei e passei umas fitas ali, né Fita isolante, acho que na época Para ir isolar Aí estava perfeito, cara Não acontecia nada Mas não sei por que eu resolvi mexer nisso Depois de um tempo, cara Para ver Eu fui lá, tirei, né A fita que eu tinha colocado E falei, ah, acho que não vai entrar mais água Porque choveu Choveu um pouco e não entrou água Eu falei, ah, vou deixar assim mesmo sem Aconteceu um dia, cara Que eu estava com o carro estacionado ali Desse lado, né E caiu um pé d'água à noite, cara Meu Deus do céu Aí o que eu tive que fazer? Tive que pegar o golzinho Colocar derré dentro da garagem E aquela chuva forte do caramba, né Para não molhar dentro do carro Também resolveu o problema O que eu fui fazer? Não tive outra situação Foi fazer toda a forração do... Aqui do teto, né Aí troquei as borrachas também do porta-mala Para evitar o problema Mas isso foi uma questão que aconteceu comigo Não tem vídeo no canal Mas foi o que aconteceu comigo Porque quando eu peguei o carro Já estava com esse forro zoado Mas como eu não deixava muito carro fora da garagem Naquela época, né Então não tive tanto problema Só nesse dia que eu resolvi mexer Aí deu no que deu, né A terceira coisa que virou vídeo também Foi o que eu elenquei aqui Foi o comortador de partida, né Que eu virava a chave E não pegava o carro Nossa, isso aí foi também um problema, cara Lembrando agora Que, meu Deus do céu Eu fiquei até, né Desacorçoado com o golzinho Vamos dizer assim Porque uma hora eu bati O carro funcionava Outra hora eu bati E não funcionava, né E levei no mecânico Quando a gente não encontrou problema, né Outra hora eu bati de novo E não funcionava Até que um dia O carro bati E não pegava de jeito nenhum Não virava a chave E não funcionava de jeito nenhum Aí chamei o mecânico Um amigo meu, né Aí ele veio aqui, né E deu uma olhadinha E falou, cara, acho que isso aí pode ser o comutador de partida Mas eu só vou ter certeza Se eu levar na minha mecânica lá Porque eu tenho que abrir Para poder trocar a peça para ver, né Aí o resultado Tivemos que fazer uma ligação direta ali na bateria Ele fez lá Fez o carro funcionar E falou, ó, não desliga o carro Porque se desligar você vai ter que fazer de novo isso aí toda hora Então eu tive que ir até Daqui de casa até a mecânica Com cuidado Para não deixar o carro morrer nada Para não acontecer esse problema no meio da rua, né Resultado, né Troquei o comutador de partida Também não tivesse problema Já resolvi essa situação Agora bateu O carro pega Comutador de partida não tem mais De ó Outra coisa, cara Que eu lequei aqui Que virou o vídeo também Foi o alternador, cara Meu Deus do céu Como esse alternador ali Até eu arrumar ele Me deu dor de cabeça, cara Por que que acontecia? A mesma coisa, né Arrumei o comutador de partida E tal Tudo certo Aí eu ia com o carro Andava com o carro E ia para a faculdade de noite Chegava, encostava o carro 11 horas Chegava na faculdade 11 e meia Deixava o carro aqui no parado De manhã Ia ligar o carro Para, né Ligar o carro Para movimentar ele Quem disse que pegava o carro Aí batia Demorava, demorava E pegava Aí outro dia Andava com o carro Encostava o carro Não pegava Aí ia ver Troquei bateria Fiz isso também Antes de arrumar o alternador Fiz isso Troquei de bateria É a mesma coisa Encostava o carro Bati o carro Pegava Outro dia Na outra hora Ia ligar o carro O carro não ligava De jeito nenhum Aí fui ver O problema do alternador Não estava carregando a bateria Perdi uma bateria nova Nessa brincadeira Eu não sabia Como eu não tinha experiência A gente acha Quando o carro Não pega A primeira coisa É a bateria Vai lá Toca a bateria E eu acabei Me ferrando com isso Entendeu Aí resolvi Fiz a manutenção No alternador Tem vídeo no canal Também Aí arrumou o alternador Não tive mais problema Galera Então isso aí Foi uma coisa Que resolveu Então o alternador Hoje O golzinho Ficou dois dias Eu não liguei ele Hoje bati o carro Tirei da garagem Bateu Pegou Sem nenhum problema Então é uma coisa Que não me incomoda mais A terceira coisa A quarta Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta coisa Quinta coisa Que eu elenquei Que tive problema Também que virou Vídeo aqui no canal Foi a questão Do cabo Do alternador Que ele estava Solto lá Aí acabava Quando andava Com o carro Acendia a luz Da bateria E não desligava De jeito nenhum Então até eu descobrir Que foi esse problema Isso aí foi uma das coisinhas Que me deixou preocupado Na época Não foi tanto BO Mas me deixou preocupado Porque imagina Estão dando com o carro A luz da bateria Acende E não apaga De jeito nenhum Você não sabe O que pode ser Aí virou vídeo No canal Está aqui também Mas foi simples De resolver Outra coisa também Relacionada A questão da elétrica Foi o meu rádio Rádio simplesinho Aqui da Buster Normalzinho Estava roubando carga Nossa senhora Depois que eu arrumei O alternador Beleza Tranquilo Mesma coisa Voltei com o carro Em casa Nossa perfeito Bati o carro Pegava Encostei o golzinho Uns dois dias depois Fui ligar de novo Quem disse que ligava Aí já liguei Para um mecânico Para o meu amigo Falei O carro tem hora Que pega Tem hora que não pega E eu acho Que o alternador Não está bom Não está funcionando Aí levei de novo Ele lá Para dar uma revisada Ele falou O alternador Está bom O alternador Está carregando a bateria Ele fez o teste Mostrou para mim Está tudo certo Ele falou O que pode ser Pode ser o rádio Que pode estar roubando carga Mas não tenho certeza Tem que fazer testes Aqui também A gente foi ver Era o rádio Estava roubando carga Da bateria Por que ele estava acontecendo Mesmo o carro desligado O rádio continuava funcionando Continava ligado Então imagina Durante a noite Um, dois dias Ali Ele puxando carga Matava a bateria Aí o que a gente resolveu O problema Foi lá Colocamos o rádio No pós-chave Agora também Não tenho mais Esse problema Já resolvi isso Um dos B.O.s Que me desacorçou De uma forma Que eu quase Pensei realmente De vender o Gol Naquela época Foi a cor do alha Da bateria Ou o negativo Da bateria Como é conhecido Isso foi De umas coisas Que realmente Me deixou Desacorçoado Eu quase vendi o Gol Naquela época Porque Virou vídeo Aqui no canal Também Mas era a mesma coisa O carro funcionava Parava o carro Dez minutos de novo Ia ligar o carro O carro não ligava Andava com o carro Encostava no posto Ia ligar o carro O carro não ligava As vezes acontecia As vezes não Levei umas duas vezes No mecânico O mecânico Ficou comigo o dia inteiro Aqui Eu bati na partida Todas as vezes Pegou Não deu nenhum problema Trouxe pra casa Encostei o carro Passou uma hora Fui movimentar o carro De novo O carro não ligava Cara Aquilo ali Me deixou de uma forma Falei Cara Não adianta Vou ter que vender O Golzinho Porque eu não consigo Aproveitar o carro Aí O que foi o problema Até que um dia Eu fui ligar o carro Morreu Não ligava de jeito nenhum Nem no trem Não pegava nada De jeito nenhum O carro não ligava Aí chamei Esse meu amigo Eu sigo ali o mecânico Aí virou o vídeo Aqui no canal Também pra vocês É o mais acessado Do canal até agora O cara chegou ali Bateu o olho E ele falou Cara Eu acho que deve ter Aqui o seu negativo Da bateria Deve estar com problema Deve estar passando corrente Aí o que ele fez Ele veio com um alicate Segurou ali O que estava Na malha Ali No negativo Botou o alicate Segurou ali Bateu na chave O carro pegou Ele falou Cara É esse o problema aqui Dá pra trocar É simplesinha a peça R$40 na época Eu paguei Aí ele falou Vou levar O teu carro Lá na oficina Pra gente dar uma geral Pra ver se não pode Encontrar mais alguma coisa Na época Foi só isso aí E resolveu o problema Mas cara Foi uma coisa simples Tão simples Cara Que mais cara Me deu tanta dor de cabeça Porque Como eu falei pra vocês Não era Direto Acontecia Às vezes acontecia Às vezes sim Às vezes não E foi uma coisa Ao longo do tempo Ao longo desses 3 anos Foi acontecendo Essas coisas aqui Comigo Até da vez Que parou esse carro Daí era Esse problema Do negativo Ele trocou ali Não tinha mais problema Faz quase um ano Que eu troquei Esse negativo Da bateria Até hoje Não tive mais problema Com isso Outra coisa também Que aconteceu Cara Mas devido ao tempo Foi a embreagem A embreagem Foi pra fita A embreagem Estourou com esse carro Eu até lembro hoje O que aconteceu A gente tava indo pra uma festa E um amigo meu Os amigos meus Estavam indo Pra uma rave Na verdade Aí passamos Pra pegar a galera Aí parei o carro Aí tinha esquecido Alguma coisa aqui em casa E voltei aqui em casa Quando eu tava voltando pra casa Eu tava sentindo Que o carro tava Meio ruim de embreagem Falei Caralho Tá acontecendo Deve ter acontecido Alguma coisa Sei lá Engatava A marcha ia ruim Pisava na embreagem Às vezes não pisava Sentia que não ia Aí falei Beleza Não tem problema nenhum Aí saí com o carro Tava saindo Aquela empolgação Queria sair Dar um pro rolê Aí beleza Fomos Paramos na festa Na hora de vir embora De madrugada Já de manhã cedo Na verdade Cara do céu Quem disse que tinha embreagem Esse carro A gente foi ver Zero embreagem O carro não ligava Não ligava Ligava Fui ver não tinha embreagem O que tivemos que fazer Viemos lá da festa aqui Sem embreagem Nunca tinha andado Com o carro sem embreagem Meu amigo veio Até a casa dele Ele já tinha mais experiência Andar com o carro assim Ele falou Deixa que eu levo Até em casa Na minha casa Você vai pra casa Pera Isso dá até os pulos Aí ele veio de lá Até a festa Na casa dele sem embreagem E eu vim até a minha casa Só que o problema era De andar sem embreagem Que a hora que eu parava No sinaleiro Alguma coisa Não podia ter ninguém Na minha frente Porque eu tinha que arrancar Com o carro Já em primeira Dando aquele soco Então desligava o carro Na hora que eu parava Na hora que eu ia ligar Dava aquele soco E tentava vir Graças a Deus Consegui Trouxe aqui em casa Aí Tive que chamar um guincho Colocar o carro no guincho Levar na mecânica Aí troquei lá Toda a embreagem Na verdade estourou Basou óleo Tudo, tudo, tudo Tive que trocar tudo Da embreagem Acho que na época Foi 600 e pouco A manutenção Resolveu o problema também Não tive mais nenhum BO Com o golzinho Em relação a embreagem Uma coisa Outra coisa Que também tive um monte De BO Acho que vocês Tivem um golzinho Quadrajar Passaram por isso também Foi com o problema Com o trambulador Cara Quem não sabe O trambulador Aquela peça Que vai ali Na parte da marcha Para você engatar As marchas Já tive problema Com isso Várias vezes Mas o maior problema Que eu tive Com o trambulador Foi uma vez Que eu estava no centro Estava eu Minha mãe lá no centro Aí saímos com o carro Saí de casa normal Beleza Tranquilo Paramos no Acho que foi NSS Que ela queria ir Uma coisa assim Na hora de ir embora Para pegar o carro Quem disse que o carro Engatava a primeira Não engatava a primeira Não engatava a segunda Só engatava a terceira E engatava a ré Cara Tive que vir lá do centro Passando por subir Vários lugares Somente em terceira Graças a Deus Graças a Deus Naquele dia Não estava tanto Trânsito Consegui vir Em terceira Não vim pela BR Vim dentro da via Porque se eu for Indo na BR E era uma subida Se eu não conseguir Engatar e descer Aí não sai mais de lado Eu venho por dentro Do bairro mesmo Cheguei até o mecânico Cara Encostei o carro Falei Cara Dá uma olhada ali Que os trabalhadores Acho que deu ruim Que soltou ali Alguma coisa E não está engatando Só engata a terceira E ré Nossa aquele dia foi Cara Estava um calor danado Nossa senhora Até hoje eu lembro Foi nos B.O. também Complicado Que eu já tive Com o golzinho Mais uma outra coisa Que eu já tive Com o carro Foi Problema com gasolina Gasolina ruim Na verdade Que eu tive Que aconteceu Na faculdade Eu estava Saí de casa Precisava abastecer Parei no posto Para apertar a faculdade Cheguei no carro Falei Coloca cinquentão De gasolina Fui cinquentão Chegando na faculdade Na entrada da faculdade O carro começou a pipocar Morrer Achei estranho Falei O que aconteceu com esse carro Está até agora Pouco bem Aí parei o carro No assassinamento Beleza Aí fui estudar Na hora de vir embora Fui entrar no carro Fui ligar o carro Quem disse carro ligava Parece que ele tinha afogado O carro não ligava Não ligava Não ligava Só ficava pipocando Não ligava Não ligava Na hora que eu consegui ligar Consegui ligar Consegui engatar Só a primeira Porque engatava a segunda Ele morri Engatei a primeira Saí da faculdade Acho que andei meia quadra Parei na esquina Meu Deus do céu Aí pense rapaziada Era dez e pouco da noite Acabou a bateria do celular Estava sem celular E aquele carro não ligava Não conseguia sair Com o carro do lugar Tentei de qualquer forma O carro não ia E quando eu ligava Ele morria Eu ligava ele Colocava o primeiro O carro morria Ligava Colocava o primeiro O carro morria E eu pensei É gasolina Gasolina ruim Não tem outra explicativa Porque o carro estava bom Só fui eu abastecer E deu esse problema Aí o que eu fiz Puxei o afogador do carro Falei Cara Vou ligar esse carro No mais alto A rotação E deixar A hora que queimar Essa gasolina Tentar Não tinha o que fazer Estava sem celular Essa bateria Não tinha o que fazer Já era quase onze e pouco Onze e meia da noite Mais ou menos Onze e quarenta Eu consegui ligar ele Engatei primeiro E consegui arrancar Um pouquinho com o carro E ele não morreu Consegui ir com o carro Eu fui andandinho Pipocandinho Andei quase um quilômetro Pipocando Só em primeira Devagarzinho E eu pensando Tomara que não encontre trânsito Não encontre polícia Não encontre nada Consegui ir pra casa Dava uns oito quilômetros Da minha casa Falei Consegui ir assim Pelo menos estar em casa Não tem nenhum problema Aí fui indo Pipocandinho Cheguei na lombada Falei E agora? Vou ter que cruzar a lombada Porque passar de reto Ele não vai conseguir Aí passei Pipocandinho na lombada Aí ele meio que Deslanchou Ele soltou Ele soltou Engatei segundo Engatei terceiro Agora vai embora Não sei o que era Não sei se a gasolina ruim foi Queimou O que aconteceu Que ele foi E eu tava indo embora Passei pelo poço Falei Putz Se eu parar no poço Pra reclamar da gasolina E o carro não pegar Na hora de ir Pra vir embora Vai dar mais B.O. Falei Vou pra casa Depois outro dia Eu venho aqui de moto Venho Reaver meus direitos Nesse poço Fazer alguma coisa Aí o que acontece Vim pra casa Com o golzinho Parei o golzinho Aqui em casa Deixei ele Andei Costei na garagem Tirei da garagem de novo O carro não aconteceu mais isso Então eu falei Putz Será que foi só pra Pra me dar pra fazer Passar raiva Aquilo Aí o que eu fiz Saí no outro dia Com o carro Andei umas voltas Com o carro O carro não aconteceu mais Então foi Problema de gasolina ruim Naquela época mesmo Que me deu Muita dor de cabeça Naquele dia Naquela noite Foi muito tenso E a última coisa Que aconteceu Foi Problema que eu tive Foi na tranca Do capô Do gol quadrado Ela travou De um jeito Que ela não soltava De jeito nenhum Eu puxava Ela não soltava Tinha soltado aqui O cabo Ela não vinha Fui por baixo Tentei ter forma Soltar ela Com uma faca Fazer tudo Pra soltar a tranca Ela não soltava Aí o que eu tive Que fazer Puxava Puxava Não soltava De jeito nenhum Aí teve uma hora Que eu puxei Puxei com muita força E veio E arrancou Ali a tranca No que arrancou A tranca Saiu do capô A tranca ficou no capô E o capô Ficou sem tranca Rasgou aqui o capô Aí tive que fazer Depois tirei a tranca Ali e coloquei Num lugar Mandei levar Soldar e tal Mas antes disso Meu irmão saiu Com o carro Foi trabalhar Com o meu golzinho Quase se matou Eu falei pra ele Não saia com o carro Porque tá sem A tranca do porta-malas Sem a tranca Do capô Aí ele falou Não, eu vou tranquilo Vou devagarzinho Pela BR Não vai ter problema nenhum Pra ir Ele foi de boa Pra voltar Eu acho que ele andou Um pouquinho mais rápido Na hora que ele chegou Em casa O capô já tava virado Assim Por Deus Que não quebrou O Para-brisa E não aconteceu Nenhum acidente Então Daí depois Isso aí A gente Mandei Passei Comprar capô Não consegui Mandei reformar O mesmo meu Ali e tal Deu tudo certo E resolvi Então galera Isso é um videozinho Só pra falar Pra vocês Ficou comprido Na verdade Mas só pra falar Dos BIOS Que eu já tive Com o Gol Quadrado Como eu falei Pra vocês Não foram todos Em seguidas Foi ao longo Desses três anos Que eu tô com o carro Mas que aconteceu comigo E se você tá vendo Esse video aí Se você tá tendo Um probleminha Você já pode pensar Pô vou dar uma olhada Nisso aí Será que não é esse problema Tem os vídeos aqui no canal A maioria dos BIOS Você pode ir lá Acompanhar também Beleza galera Então foi só pra gente Trocar essa ideia Se você curtiu o video Se achou legal O canal Tá gostando Se inscreva aí Deixa seu like Comenta também No vídeo Sua opinião Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau